Fala aí turma, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Hoje por aqui, um rádio que vem do nosso amigo Juliano, que é R.A. de Negoizo, tá bom? Ele é ali de Araputanga, Mato Grosso, ele viu o rádio dos amigos deles que eu fiz, né, do Eliezer e do Alessandro. Aí o Juliano mandou o dele também, disse que é um rádio novo, né? Também acho que ele só abriu pra deixar a luz da bailarina azul, né? E ele pediu pra deixar, pra permanecer a luz azul ali. É um Voyager BR-9000, Vietnã, né, pra gente ver que é EL. Vamos ver, então, o que a gente faz nesse radinho dele pra ficar top. Ó, tá aqui, o kit tá novo aqui, nem vou tirar da caixa, vou pegar somente o rádio, tá? VR-9000, zero. Tá com o lacrezinho e tudo. Ah, não, o azul aqui é original dele mesmo, tá? É original, não foi mexido em nada, o rádio tá lacrado. Então, como se diz, né, a gente vai descabaçar esse rádio aqui, fazer a sintonia, o eco, eu vou tá mostrando pra vocês como é que funciona esse rádio, né? Aí eu lido, pessoal, já tenho conhecimento, mas quem não tem, vai tá vendo agora como é que é o funcionamento do VR-9000, zero, né? Tudo embolado aqui, os fios, né, vira pra lá, vira pra cá e vai embolando, tudo. Tá, o rádio tava até ligado. Primeiramente, vou tá mostrando aqui que o rádio tá em meio-dia, mas aqui não tá dando, tá com mais 10, não tá dando 27, aqui deu os 27.015, aqui já tá, aí, agora tá em cima, né? Ó, deu fora o USB, canal expositivo, 28.305, tá dando 28.304, e o 25.615 tá dando 25.614, tá? A iluminação dele já é forte de natureza, né, desse modelo, mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui algumas outras partes desse rádio. Um é a sintonia, né, um é a sintonia, vamos... Tá mostrando aqui pra vocês. Alô, alô, ó, a banda, tô falando aqui, ó, a banda, o AM, ó, oi, 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 oi. Tá montando o baixo, né, tá aumentando junto, oi, 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 oi. oi 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 ta vendo ai basta esse eu to usando a caixinha mas se eu fazer isso aqui o cc já vê que tem microfone né Então tá aí pessoal, vamos trabalhar nesse rádio, vamos deixar ele bacaninha né, vamos colocar ali nos canais positivos, vamos ver se a gente acha alguém, ó, suporta, tá? Ó, fora de sintonia né, então a gente vai retrabalhar esse rádio a partir de agora, tá? Vou abrir ele, tirar o lacre, o rádio tá lacrado, tá bom? E vou fazer o serviço, então não tem nada pra mim mostrar aqui, bom, é bom a gente mostrar porque às vezes tem algum defeito de fábrica né, então vamos só mostrando aqui. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 A placa é zero, não foi mexida em nada, né? Bom, a rádio é zero, não tem o que falar, né? Aqui a gente vai fazer a sintonia, o retorno de banda, pra ter um retorno bacana. E é isso aí, né? É um Made in Vietnam. É... Olhar ponto por ponto de solda, né? Porque geralmente esses rádios Made in Vietnam, ele vem meio danificado às soldas. Ah, aqui já dá pra ver, quer ver? Pera aí. Deixa eu tirar. Do suporte. Vou estar mostrando pra vocês. Ó. Ó. Novo. A gente já vê que os pontos de solda aqui são diferentes. Um dos outros aí, né? Aqui em cima também. Olha lá. Prestes a trincar. Tá vendo? E é um rádio novo, de fábrica, tá? Isso aí você... Essas rádios vêm dando muito mau contato de fábrica, porque essa montadora do Vietnã, não sei se é Vietnã, de onde que é, vem meio de Vietnã, né? A gente vê que ela é bem... Porém, eu acho mais bacana as trilhas, né? As trilhas, se vocês perceberem aí, as trilhas são bem mais grossas do que o... O... O Malásia... Enfim, é alguma série, né? Porém, verniz, ele joga até pro lado de baixo da placa. Olha lá. Olha lá. Vocês vêem ali nos pés da bobina, onde vazou verniz, tá vendo? Ó. Ó. Eslambusa mesmo de verniz. Você vê aqui a placa, que tá um brilho que sona. Então é isso aí, pessoal. Não muito a mostrar. Vamos trabalhar aqui. Eu vou colocar também... Esse rádio pra ter um retorno bacana. Eco repetitivo. Sintonia. E aí, fazer o alinhamento geral do rádio, né? Vamos lá, então. Alô, colega. Boa tarde. Segunda região aqui. J. Alves por Onda Verde. Tá bom? Desculpa aí. Tá atrapalhando aí. Só testando um rádio aqui. Vai ser no VR9000 aqui, que nós qualificou por aqui, ó. Capa. Bacana aí, J. Alves. Boa tarde. Escuridão, fã, o som, permanece aí. J. Alves. Boa tarde, barulho abelho. Não sei se tá me ouvindo. A estação é equipada por lá de cima, mas bem-vindo à oitava região, tudo o Amazonas. A cidade é o Pai da Brasil, tá operando estúdio, barra até o 07, é o Perreiro. O cara mandou o qualificado e o que tiver essa rádio rodinha que o Brasil se levou. Ó, bem-vindo. Já foi 0,90 a Né, lá. Bacana aí, J. Alves. Tá, a sintonia tá aflumadinha aí, só o sinal tá pequeno, J. Alves, do cheiro. Ok, Pereira. Positivo não, é motivo a propagação, só tô rádio e antena aqui. Tá ok, Pereira? Bacana. É, cê tava falando, o teu rádio aí foi eu que mexi nele também, Pereira. Cê tá por onde aí, é... Cê tá no Amazonas, é? Eu tô no sul do Amazonas, cidade do Pai da... Não, é, o 97 aí que cê colocou o QTBS que o Bazuca levou pra você, positivo. Ok, positivo, Pereira. Bacana. Tá tubarão aí. Tá chegando bem, cê tá usando o linear aí ou tá só de rádio e antena? Ah, positivo que tá no Vertex aí, né, o VX Vertex. Aí sim, top demais, maravilha aí. Tá joia, então, Pereira? Então, meu rádio tá qualificadinho, posso entregar pro dono, cê assina embaixo ou tem alguma coisa aí que desqualifica o rádio? Bacana, é, Jota, um pouquinho de propagação, chegando bastante, ó, tá radianteiro, tá com o PX, né? A titania tá bem casadinha aí, pelo menos a nossa frequência tá chute de bola aí, Jota Alves, positivo. Ok, Pereira, bacana. O áudio, então, tá bacana também, tá tudo bacaninha. Só quero aí um aval da vossa senhoria, né, porque tá caindo aí a... a, como se diz aí, a propagação e a gente vai ficando pequenininho aí, tá bom? Mas posso fechar aqui, posso entregar pro cara, cê assina embaixo. Bacana aí, Jota Alves, tá cheio de tudo, rádio, podia propagação, se não bote. Mas pode fechar a rádio, olha aí, entregar para o proprietário que tá chão de bola, se tem problema, é outra coisa, cloro. Positivo, como diz, né, se tem algum problema, é novidade, mas tá jóia, então. Um abraço pra você, ô, Pereira. Eu tava fazendo teste aqui em LSB negativo, vou ali fazer um teste agora em USB pra fechar o rádio, tá bom? Mas TKS aí, um abraço, ô, Pereira. Fica com Deus, tchau, tchau. Agora vamos lá pro dispositivo. Vamos ver se a gente acha alguém, né, a propagação tá ruim, né. Ó, sem propagação, e o tempo fechado aqui pra chuva, viu, turma? Positivo, meu chapa, meu joia, como que cê tá? Cê tá sumindo, homem. Seu metralho acaba safado, como que cê tá, meu irmão? Câmbio. Salve, recruta, meu amigo, meu anjo, boa tarde. O senhor é um dinossauro da sequência. Eu acho que tá, não tá embolado, viu, recruta zero. Tem muita, tem muita raça perto do mundo aqui. Olha que cantalho de cabruta louca que tá me ensina a sacola. Viu, e daqui a pouco eu vou dizer que sou mole, velho louco, aí eu vou pegar a cabruta louca, não é? Mas fala aí, meu querido, recruta zero, ó, É, agora tá bonito, hein, é, o zero um aí, dois seis, cadê seis? Copiando aí, recruta zero, onda verde. Eita porra! Mas tá aí, Djalminha, é isso mesmo. Chega o Todd aí, cê tá ligado que é nóis. Câmbio, tá bom? Depois cê dá um pulo no PV lá, homem, cê sumiu, não falou mais com nóis. Como é que tá aí o clima em Teresina, Piauí? Djalma, Jorge, Alberto, Silveira, é, pessoa Clóbio, ah, ro, 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 ro. Aí, Djalma, Jorge, Alberto, Silveira, López, pessoa Clóbio. Câmbio, tá aqui, senhor Clube, recruta. O clube já tá aqui, já tá tudo feito, ó. Viu, a gente vai comprar coco, a gente vai comprar coco, a gente vai comprar o pé de coco, a cara, o coco já vem, é, em Teresina, você matou. Tá aqui, já tá ligado, ó. E sim, o clube canta mais de novo. Quais os avisarem, meu querido, na gruta zero. Djalma, Jorge, faça a escuta. Câmbio, Câmbio. É, isso aí, ó, o maior barato, né, quando dois metralhas se encontram, né, velho? Não se escuta mais ninguém, he, he, sempre foi assim, sempre será, mas tá joia, Djalma. É, tô daquele jeito, depois eu te troco uma ideia contigo no PV aí, tá bom? Eu vou ter que sair agora aqui, já começou a chover aqui, ô, Djalminha, aí o treco aqui, cê tá ligado, né? É osso, é complicado. Fica com Deus aí, Djalma, tchau, tchau. Aí dá uma retada aí na rassalhada por nós aí, fui. Testado também em USB. Vamos ver se no AM agora, né, o AM. Vamos ver se nós achamos alguém em AM. Alô, tem algum motor aí no QAP aí copiando o teste do equipamento aí, boa tarde? Alô, alô, tem algum colega aí no canal 5 que copiou, já tava testando o rádio, só fazendo um teste, boa noite. Canal 5 abandonado, hein? Ó, veja bem, ó, no 6, ó. Os americanos. É, não tem ninguém, ó. Ah, vamos estar mostrando pra vocês, né, passar pra cá, pra não atrapalhar. O bip do rádio. Tô mostrando pra vocês aí, e a pessoa liga pra gente. Ô, meu pai. Vamos lá, vamos continuar. O bip, né, do rádio, né? É, tem que ligar o retorno. Tá? Aqui, aqui eu não tenho retorno, liguei o eco, só ligar aqui, eu já tenho o retorno, ó. Oi. Presta atenção agora, como é que é o áudio do meu retorno, tá? Oi. E AM, USB, LSB. Oi, oi. O rádio ficou um tiranossauro Rex, né? Vamos estar mostrando pra vocês agora, o eco, voz de robô. Oi. Olha que da hora, hein? Oi, oi. Vamos mostrar como é que ele pôr. Oi. O eco, oi. O dano ranger, alô. E agora, repete. Nego liso. Ei. No parão. No parão. Coisa de louco, hein? Oi. 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 Quer ver como é que ficou a potência do rádio? Presta atenção. Alô, aqui, ó. Nós chamamos. Oi. 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 I, I, I. Au. Lu. Lau. Lau. Ah. Ah. Oi. E é isso aí turma, mais um servicinho finalizado Certeza que o Juliano Vai fazer bons deixis com esse rádio aí Vai ficar muito feliz com o rádio E é o que a gente Espera né Olha o turma, radinho aí Feito o retorno Feita a sintonia, bem em cima Bem beat zero E vamos que vamos, um abração aí Tchau tchau, fui